Vamos nessa, com imagens de São Januário. Para o João Souza. Cortando para dentro, não pode dar ladrão aí não. O Matheus Gonçalves está todo espetado ali. De ironia. Não, eu estou falando sério, eu achei muito bonita essa camisa do México. Diferente. Referência apenas de águia, que é o pássaro que representa o país. Opinião do Chávez, o Chávez não gostava do Vitor Roque. E aí não deu moral para o garoto. Vamos ver se agora no Betis. Jogo de amanhã contra o Equador. Brasil e Equador no intervalo. Vitor Roque, carrega, toca e toca no meio. Aí está no chão o árbitro. E com todo o merecimento, o Ramon Menezes, o meu chará, jogou muito a bola. Olha o espaço que tem o Brasil agora. Ele, em contrapartida, ele... Alô, galera do Peixão. Lateral direito é do Santos. São futebol na tela do Sport TV. Hoje tem Argentina e Chile. Depois do nosso jogo aqui. Depois de Brasil internacional. Brasil e Uzbequistão. Brasil se preparando para a Copa do Mundo. Vem cruzamento, para trás. Quem é que chega? Bateu para o gol. Não teve migué. Teve ali um início de briga, mas que rapidamente foi resolvido. Vem cruzamento, para o Luiz Guilherme. Aí o Luiz vai levando, vai levando. E agora... Vem cruzamento, a Vem cruzamento, para a Copa do Mundo. Tchau, Luz. Vem cruzamento, para o 신 BB même力. Vemчи pensa, Tchau, Luz. Tchau, Luz. Tchau, Luz. Tchau, Luz. Obrigado.